A linha de notebook Samsung Galaxy chegou ao mercado nacional, trazendo ótimas novidades. Uma delas é o Samsung Galaxy Book Pro 360. Um notebook do tipo 2 em 1, com tela dobrável e sensível ao toque. Ele é inteiro construído em alumínio e tem certificação Intel Evo. Quer saber todos os detalhes sobre ele? Então fica comigo neste vídeo de review e análise completa do canal que responde a sua pergunta qual notebook comprar. A marca Galaxy deixou de ser exclusividade de celulares e tablets da Samsung e passou a fazer parte do universo dos notebooks da fabricante. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o modelo conversível Galaxy Book Pro 360, com tela de 13.3 polegadas. Mas antes de eu entrar nos detalhes, eu queria te informar para o seu bem sobre os nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Se você está procurando um notebook para comprar, é o melhor caminho. Porque através destes grupos a gente te mantém informado sobre novidades, promoções, ofertas e até cupons exclusivos. Então é uma chance de você aproveitar rapidamente essas oportunidades que geralmente duram muito pouco. Não precisa pagar nada para participar, é free, gratuito e tem links de convite para você aqui na descrição e também no primeiro comentário do vídeo. Ou então aqui no izinho. É a melhor maneira de você comprar o seu notebook economizando tempo e dinheiro. Então, faça parte do clubinho. Este belíssimo Galaxy Book Pro 360 é todo construído em alumínio, nesta cor que é chamada de Mystic Navy, que é um azul marinho bem elegante. No exterior existem ainda versões nas cores Mystic Silver e Mystic Bronze. O peso é de apenas 1,04 kg e a espessura é de incrível 1,15 cm. O restante das medidas você confere aí agora na telinha. E galera, ele é praticamente do tamanho de uma folha A4. Veja só aí o comparativo. A construção é muito sólida e quase não apresenta flexibilidades. Aparenta de fato ser um aparelho super premium e que vale o preço que é cobrado. O ponto negativo é que o acabamento escuro deixa muitas marcas de dedo. Mas nada que um paninho e um limpa-tela não resolve. Na tampa tem um entalhe que facilita o encaixe dos dedos. Mas ela é firme, não tem como abrir com uma só mão. Você vai precisar de uma outra mão de apoio. As dobradiças ficam nas laterais e a tela gira em 360 graus. Relembrando, a grande vantagem dos modelos conversíveis 2 em 1 é que o notebook pode ser utilizado nos modos tenda, display ou até como tablet. Além do modo tradicional de notebook. Sobre a tela, além de ela ser sensível ao toque, outra grande novidade é que ela é do tipo Super AMOLED. Você sabe o que isso significa? Na tecnologia AMOLED, cada pixel emite a sua própria luz, não sendo necessária uma luz de fundo. E com isso a gente tem telas mais finas, porque são necessárias menos camadas. A Samsung é a única fabricante que tem a tela do tipo Super AMOLED, que consegue ser ainda mais fina que as AMOLEDs normais, porque ela elimina ainda algumas camadas extras na superfície sensível ao toque. Outra grande vantagem é o contraste absurdo, galera, de 1 milhão por 1, com tons de preto muito profundos, porque cada pixel pode ser completamente apagado. E a cor preta é formada através da completa ausência de luz. Isso é diferente das telas convencionais que a gente está mais acostumado, onde mesmo que a tela reproduza o preto, aquele pixel preto ainda vai ter um pouco de luz, da camada de luz que tem atrás do display. O tamanho dessa tela é de 13.3 polegadas, na proporção clássica de 16 por 9. A resolução é Full HD. As telas AMOLEDs são todas semelhantes à IPS, ou seja, não distorcem as cores, mesmo que você olhe para ela de outros ângulos. O brilho de 370 nits fica numa média bem boa, mas o acabamento brilhante pode gerar alguns incômodos em ambientes muito iluminados. Por fim, para os profissionais que trabalham com imagem, a fidelidade de cores é de 120% na escala DCI-P3, um padrão usado na indústria cinematográfica. A qualidade é bem acima da média do que estamos acostumados. Vai ser uma ótima tela para vários tipos de uso. Na caixa, a gente ainda tem inclusa a caneta ativa S-Pen, ou S-Pen, que permite interagir com a tela de forma mais precisa, o que é ideal para anotações manuais ou para ilustradores que podem tirar o máximo de proveito deste acessório. Tela realmente impressionante, né, galera? Eu fiquei realmente impressionado. Acima dessa tela, a gente tem a webcam, e ela é bem pequena também. E a gente vai ver se tem alguma coisa especial também ou não, né? E esta é a imagem da câmera do Samsung Galaxy Book Pro 360. Nada mal, uma câmera muito boa. E assim como o Samsung Galaxy Book Pro 360, que a gente também fez vídeo e tudo mais, ele tem algumas configurações de webcam, que são divertidas. Não são muito funcionais ainda, mas são divertidas. Ele basicamente usa inteligência artificial para fazer algumas alterações na foto. Tanto a imagem quanto o áudio estão sem tratamentos para você saber bem como que é a qualidade. E vamos na sequência. Sobre o teclado, ele é do tipo membrana, vem no padrão ABNT2, e é retroiluminado em branco, com três níveis de brilho. Pelo tamanho do notebook, obviamente ele não possui teclas numéricas dedicadas na direita. E isso é comum em notebooks compactos assim. Um detalhe importante é que existe um sensor de iluminação ambiente que desliga a luz do teclado quando está muito claro. Não tem como desativar isso. Só dá para usar iluminação em ambientes escuros mesmo. As teclas são baixinhas, bem silenciosas, e proporcionam uma digitação super confortável em longos períodos. O botão de power tem um leitor biométrico também. E isso te traz mais praticidade e segurança. O touchpad tem um tamanho bem na média, é bem liso e funciona muito bem, sem delays. Os cliques são meio pesados no centro e na parte de cima, mas está aprovado. Sobre as portas e conexões, a gente vai ter, do lado esquerdo, uma conexão USB-C comum, e outra conexão USB-C Thunderbolt 4, que é uma conexão bem rápida, que dá para você usar para conectar mais um monitor externo. Tem ainda esse LED indicador aqui, de carregamento e power do notebook. Indo para o lado direito, a gente tem o leitor de cartões microSD, mais uma conexão USB-C comum, e o combo de áudio fone-microfone. De comunicação sem fio, a gente tem Bluetooth versão 5.1, e Wi-Fi 6, do tipo AX. Sobre a qualidade do áudio, os alto-falantes da marca AKG ficam aqui embaixo, voltados para as laterais, e entregam uma boa qualidade de som, com a tecnologia Dolby Atmos. Mas, como é normal em notebooks finos assim, o volume e os graves poderiam ser melhores. E o que ele tem de hardware? Bem, o processador é um Core i7, de 11ª geração Tiger Lake, o 1165G7, que tem 4 núcleos, 8 threads e 12 MB de cache. Ele vem com a GPU integrada Intel Iris Xe Graphics G7, que tem 96 unidades de execução, a mais potente da 11ª geração. Em breve, saberemos se roda alguns joguinhos. De memória RAM, são 16 GB do tipo LPDDR4X, soldados na placa-mãe. A frequência é de 4.267 MHz, e é provável que funcione em dual-channel. Em nossas análises, a gente não conseguiu confirmar isso. Ele não tem slot de expansão, então o máximo é 16 GB mesmo. O SSD da própria Samsung é de 512 GB do tipo NVMe X4. Como sempre, a gente fez o teste no Crystal Disk Mark, e você confere agora aí na tela. Com boas taxas de leitura e taxas de escrita na média. Ele não tem muitos upgrades possíveis. O máximo que dá pra trocar é o SSD por um de maior capacidade. Mas até onde sabemos, ao desparafusar a tampa, a garantia é invalidada. Agora vamos para os resultados dos testes feitos nos games. Como ele não é um notebook gamer, a gente fez os testes na resolução HD, de 1366 x 768, mesmo a tela tendo resolução Full HD. Isso pra gente poder aproveitar melhor os games. A gente faz isso com todos os notebooks que não pertencem à categoria dos gamers. Será então que dá pra rodar em um gamezinho ou outro? Vamos ver. O primeiro jogo testado foi o FIFA 2021. E nele, a gente conseguiu 46 quadros por segundo no baixo, 36 no médio e 28 no alto. Depois, foi a vez do The Sims 4. Nele, a gente conseguiu 159 quadros por segundo no baixo, 92 no médio e 47 no alto. E aí, é claro, a gente não poderia deixar de testar o Grand Theft Auto V de GTA V. E nele, a gente conseguiu 39 quadros por segundo no baixo, 25 no médio e 9 no alto. Dá pra jogar ali no baixo, né? O CSGO também foi testado, com 75 quadros por segundo no baixo, 64 no médio e 39 no alto. Pra brincar, até que vai. O Fortnite foi o último jogo testado. Nele, a gente conseguiu 50 quadros por segundo no baixo, 42 no médio e 10 no alto. Existe um ponto negativo aqui, galera, que é importante eu comentar. Ele tem, sim, travas de desempenho. Este processador Core i7 aqui, na teoria, deveria chegar a 4.7 GHz de frequência máxima. Mas em nossos testes, atingiu o máximo de 1.9 GHz. Então, há sim uma limitação grande. O desempenho dele rodando jogos ficou bem abaixo do que a gente viu no Samsung Galaxy Book Pro, com tela convencional de 15.6 polegadas. Ou seja, não conversível. Aquele não tem travas de desempenho, não tem limitações. O processador naquele chegou a 4.7. Esse aqui, talvez, pelo tamanho, eles colocaram uma limitação grande. E nós fizemos ainda os testes de benchmark. E estes testes têm o objetivo de analisar o desempenho do notebook durante renderizações em 3D, por exemplo. Os resultados são divulgados lá no nosso post oficial no nosso blog. O link está aqui na descrição. Na questão de temperaturas, este aparelho agradou bastante, com CPU na faixa dos 47 graus em uso comum e com média de 84 graus em atividades intensas. A ventilação é eficiente, não faz tanto barulho e o corpo do notebook não esquenta. Agora, sobre a bateria, a gente pode demorar cerca de uma hora para ter um carregamento completo com o notebook parado e a tampa fechada. O carregador é bem similar aos celulares da linha, com saída USB-C. De autonomia, ou seja, duração dessa bateria, dependendo do tipo de uso, ele ficou bem acima da média do que estamos acostumados em notebooks comuns. No mais alto desempenho, com o brilho em 100% na tela, a gente conseguiu 4 horas e 12 minutos. No modo melhor duração de bateria, com o brilho em 50% na tela, 5 horas e 46 minutos. No modo econômico, com o brilho em 30% rodando vídeos do YouTube, 14 horas e 10 minutos. E durante o teste de estresse, ou seja, utilizando o notebook com o máximo de sua potência, a gente conseguiu 3 horas e 8 minutos. E agora, o nosso veredito. Será que vale a pena comprar o Samsung Galaxy Book Pro 360? O principal ponto negativo fica para a limitação de desempenho, né galera? É claro que ele não é um notebook feito para jogos, ele também é um notebook bem pequeno, mas para aquelas pessoas que vão utilizar, que pretendem utilizar o notebook em tarefas profissionais, como por exemplo, utilizar softwares 3D e fazer algumas edições de vídeo, por exemplo, vão sofrer bastante, vão perder bastante desempenho nas renderizações, por exemplo. Mas de resto, ele é um notebook quase perfeito. O acabamento é primoroso, com um design moderno e elegante, fino e muito leve. O grande destaque fica por conta da tela do tipo Super AMOLED, que é sensível ao toque, o que é uma novidade no Brasil. O contraste e a ótima fidelidade de cores, então, são um show à parte. Só que aquela coisa, né? Como qualquer novidade tecnológica, os preços ainda estão meio salgados. Então, cabe a nós torcermos para que ao longo do tempo os preços fiquem mais baratos. Os concorrentes de mercado nacional deste carinho aqui são os notebooks das famílias Lenovo Yoga 7i, Acer Spin e Dell Inspiron 5406. Mas muitos deles são mais baratos por não possuírem a tela AMOLED, né? Que, com certeza, é um dos fatores que aumenta muito o preço desse notebook aqui. Tem ainda o HP ProBook X360, que a gente testou aqui no canal também um tempo atrás e que vem com o processador AMD Ryzen de série 4000. E agora, a opinião de quem mais importa. A sua. O que você achou deste carinho aqui? Deixa aí nos comentários para a gente saber. Você compraria? Não compraria? Por quê? Eu espero que você tenha curtido essa análise completa. se você curtiu, manifeste isso através do gostei. Custa menos de um segundinho da sua vida e para nós vale muito. Aproveite o momento para se inscrever também no canal e ativar o sininho para que o YouTube sempre te conte quando postar minhas novidades para você. Eu e o Samsung Galaxy Book Pro 360 vamos ficando por aqui, mas nós, do qual notebook comprar, vemos você no próximo episódio. Aquele abração, boas compras e até lá. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.